MISTURA SERTANEJA Turma do chapéu, tira da cabeça, vamos fazer um tendel A festa tá bombando, libera adrenalina Deixa o pó torar e arranca fogo da bordina Se tem cavalgada e vaquejada tem vaqueiro Tem mulher bonita, gente do Brasil inteiro Tem cavalo, pão e toda montaria E eu feliz da vida por cantar aqui na Bahia Cadê, cadê, cadê? Turma do chapéu, tira da cabeça, vamos fazer um tendel A festa tá bombando, libera adrenalina Deixa o pó torar e arranca fogo da bordina Cadê a galera dos copos que tão virando Uma lata cheia e a outra já tá secando Um se conhecendo, outros apaixonados Mulher e homem bebendo tudo junto e misturado Cadê, cadê, cadê? Cadê a turma do chapéu, tira da cabeça, vamos fazer um tendel A festa tá bombando, libera adrenalina Deixa o pó torar e arranca fogo da bordina Segura só, só falei, só falei Galera traiada, firma o chapéu na cabeça Festa desse jeito, só acaba a segunda ou terça Agora dá um grito e não muda de assunto E pra ficar bonito, vem comigo e canta junto Cadê, cadê, cadê? A turma do chapéu, tira da cabeça, vamos fazer um tendel A festa tá bombando, libera adrenalina Deixa o pó torar e arranca fogo da bordina Cadê, cadê, cadê? A turma do chapéu, tira da cabeça, vamos fazer um tendel A festa tá bombando, libera adrenalina Deixa o pó torar e arranca fogo da bordina Mistura sertanejo, batidão da Bahia Eu não sou bonito, nem sou gostoso E nem ao menos eu quebro o galho Com a mulherada eu jogo franco Minha beleza tá no banco Eu completo no castalho O homem fica bonito Quando tá de gosto cheio Dentro de um carro importado Não existe homem feio Caminhonete turbinada Conquisto meu espaço É só bala no dinheiro Tem chuva no meu terreiro Tem mulher no meu pedaço O dinheiro faz o charme Com meus cabelos grisalhos Digo mesmo com franqueza O que falta na beleza Eu completo no castalho O homem fica bonito Quando tá de gosto cheio Dentro de um carro importado Não existe homem feio Caminhonete turbinada Caminhonete turbinada Conquisto meu espaço É só bala no dinheiro Tem chuva no meu terreiro Tem mulher no meu pedaço O dinheiro faz o charme Com meus cabelos grisalhos Digo mesmo com franqueza O que falta na beleza Eu completo no castalho Mistura certanejo Batidão da Bahia Deixa a coelha subir Batia, bota no chão Só pra tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Batia, bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junto Aí virou essa zoeira Batia, bota no chão Só pra tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Batia, bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junto Aí virou essa zoeira A galera acostumou Com essa moda que nós cantamos É só ouvir a batida Que a galera se levanta Agradou, virou mania Todo mundo tá querendo Mistura certaneja Aí o coro tá comendo Batia, bota no chão Só pra tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Batia, bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junto Aí virou essa zoeira Agora todo mundo tem Uma bota invocada Chapéu de abalaga E uma calça apertada No rodeio, no bailão Não tem grande nem pequeno Mistura certaneja Todo mundo tá querendo Batia, bota no chão Foi só tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Batia, bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junto Aí virou essa zoeira Agora no Brasil É festa de ponta a ponta É rodeio o ano inteiro Que o pião já não dá conta Tá passando na TV Todo mundo já tá vendo Mistura certaneja Nosso ibope tá crescendo Batia, bota no chão Só pra tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Batia, bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junto Aí virou essa zoeira Agora no Brasil É festa de ponta a ponta É rodeio o ano inteiro Que o pião já não dá conta Tá passando na TV Todo mundo já tá vendo Mistura certaneja Nosso ibope tá crescendo Batia, bota no chão Só pra tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Batia, bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junto Aí virou essa zoeira Batia, bota no chão Só pra tirar o barro Porque eu não queria Sujar o meu carro Batia, bota no chão Foi só de brincadeira A galera bateu junto Aí virou essa zoeira Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar Quando você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar Você anda dizendo que vai me deixar Que quer me ver sofrendo, pedindo pra voltar Te amo, é verdade Mas vou dizer também Que a saudade judia, mas não mata ninguém Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar Quando você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar A nossa relação anda meio estremecida Mas você ainda é a mulher da minha vida E quando eu te procuro, você finge dormir Eu ando na sua pressa, mas eu nunca te traí Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar Quando você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar Quando você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho o outro em seu lugar Mistura certamente de animação Quero ver o ouvido da galera aí, moça Eu toquei o meu berrante pra chamar atenção Boto o som da caminhonete e vou ouvindo um batidão Com chapéu de abalaga, trinta, disco de carvão Escondo meu olho abordeiro, carregado de paixão De emoção, adrenalina, uploga Essa porteira, tô chegando na bagaça Ajeitando a corretiva, pois sozinho não tem graça Tô saindo, tô pirado, ficação nas quatro rodas Eu sou o que é mulher, eu tô correndo, eu tô na moda Vou arrancar, vou lutar, vou lutar, agindo o som Eu quero ouvir o grito da galera Hoje é dia de rodeio, só de sua emoção Agindo o som, eu quero ouvir o grito da galera Sapateia, bate palma e quebra tudo por paixão Agindo o som, eu quero ouvir o grito da galera Hoje é dia de rodeio, só de sua emoção Agindo o som, eu quero ouvir o grito da galera Sapateia, bate palma e quebra tudo por paixão Eu toquei o meu berrante pra chamar atenção Ponto o som da caminhonete, vou ouvindo um batidão O chapéu de abalarca, trinta, chisco de carvão Escondo meu olho abordeiro, carregado de paixão De emoção, adrenalina, piloga essa porteira Tô chegando na bagaça, ajeitando a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo, combinado, com casão nas quatro rodas Eu sou o pião moderno, eu tô correndo, eu tô na moda Com arranca fogo da mentira Agindo o som, eu quero ouvir o grito da galera Hoje é dia de rodeio, só de sua emoção Agindo o som, eu quero ouvir o grito da galera Sapateia, bate palma e quebra tudo por paixão Agindo o som, eu quero ouvir o grito da galera Hoje é dia de rodeio, só de sua emoção Agindo o som, eu quero ouvir o grito da galera Sapateia, bate palma e quebra tudo por paixão Agora complicou, meu parceiro Perival Preste atenção nessa situação aí, ó Foi muito bom te encontrar Queria mesmo te falar o que está acontecendo Não sei por onde começar, desculpa se eu gaguejar Na verdade eu tô tremendo Meu coração ficou a mim, o meu pensamento me traiu Não tive como fazer nada Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor Tô entre a cruz e a espada Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor Tô entre amigo e amada Com seu olhar e pranto, percebi seu desencanto Com frieza me falou Cara, faz o que eu não fiz Tente fazer ela feliz, ela tudo me contou Amiga, eu tô jogando limpo Acredite que eu me sinto invadido a sua estrada Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor Tô entre a cruz e a espada Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor Tô entre amigo e amada Com seu olhar e pranto, percebi seu desencanto Com frieza me falou Cara, faz o que eu não fiz Tente fazer ela feliz, ela tudo me contou Amiga, eu tô jogando limpo Acredite que eu me sinto invadido a sua estrada Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor Tô entre a cruz e a espada Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor Tô entre amigo e amada Tô entre a cruz e a espada Tô entre a cruz e a espada Tô entre amigo e amada Mais uma nota pra sofrer e beber Não é o primeiro bar que eu tô passando hoje Já perdi as contas, mas passou de dez Pra ficar comigo ela fez o que foi Agora ferrou e perdeu os papéis Quando eu me achava eu não te procurava Hoje eu te procuro e não te acho mais Aqui nesse bar vai ser minha parada Olha só o que uma saudade faz Falta um modão aí Daquelas mais sofrida Que só pra lembrar e mexe na ferida Que ainda tá viva e não sincatrizou Gastão, traga mais caixas Sem umas dez cervejas Seu não deve, alho, eu durmo aqui na mesa Tô fora da linha, o trem desandou Não é o primeiro bar que eu tô passando hoje Já perdi as contas, mas passou de dez Ficar comigo ela fez o que pôde Agora ferrou e perdeu os papéis Quando eu me achava eu não te procurava Hoje eu te procuro e não te acho mais Aqui nesse bar vai ser minha parada Olha só o que uma saudade faz Toca um modão aí Daquelas mais sofrida Que só pra lembrar e mexe na ferida Ainda tá viva e não sincatrizou Gastão, traga mais caixas Sem umas dez cervejas Seu não deve, alho, eu durmo aqui na mesa Tô fora da linha, o trem desandou Cadê o valentão? Sumiu o maestro Romo Sou cachazeiro, sou cabra, raparigueiro O meu dinheiro eu gasto tudo com mulher Sou bom de cama, espalho a minha fama E eu amanheço o dia na porta do cabaré Aonde eu chego, junta logo uma gote Peguei o gostosão e dei nele de chicote No meu terreiro dança todo mundo nu Peguei o cara e bloqueei ele no pote No meu terreiro dança todo mundo nu Peguei o cara e joguei ele no pote O bota é quente, pega fogo o cabaré Eu levo logo uma cargada de mulher Eu boto fogo, se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara do cabaré? O que eu levo logo uma cargada de mulher Eu boto fogo, se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Mistura certa, vejo o batidão da Bahia Sou cachaceiro, sou cabra, raparigueiro O meu dinheiro eu gasto tudo com mulher Sou bom de cama, espalho a minha fama E eu amanheço o dia na porta do cabaré Onde eu chego, junta logo o mangote Peguei o gostãozão e dei nele de chicote No meu terreiro dança todo mundo nu Peguei o cara e joguei ele no pote No meu terreiro dança todo mundo nu Peguei o cara e joguei ele no pote O bota é quente, pega fogo o cabaré Eu levo logo uma cargada de mulher Eu meto fogo, se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara do cabaré? O que eu levo logo uma cargada de mulher Eu meto fogo, se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Eu bota é quente, pega fogo o cabaré Eu levo logo uma cargada de mulher Eu meto fogo, se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara do cabaré? O que eu levo logo uma cargada de mulher Eu meto fogo, se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara do cabaré? O que eu levo logo uma cargada de mulher Eu meto fogo, se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara? Sumiu! Toma cuidado com o coração Essa vai pra todos os amigos da onça Porque eu tô fora Tem amigo que é bacana, amigo que é legal Tem amigo sem vergonha, amigo cara de pau Amigo de confiança, que até por você se dói Mas tem o tal de amigo, que é seu pior inimigo É o tal do furazóio O furazóio vai no baile de carona Com você, você paga a entrada dele Cerveja, pele e bebê Ele vai na sua veia, não gasto real com nada O bicho é traçoeiro Quando você vai no banheiro, canta a sua namorada E aí? Toma cuidado com o furazóio Ele coita perto de você Debaixo da sua aba, cantando sua namorada Sem você perceber Toma cuidado com o furazóio Ele pode ser um amigo seu Quando você pensa que não, seu amigo Gavi, a sua cumpinha já comeu É, mistura certarejo, batidão da baile É com medo do furazóio Tem amigo que é bacana, amigo que é legal Amigo que é sem vergonha, amigo cara de pau Amigo de confiança, que até por você se dói Mas tem o tal de amigo, que é seu pior inimigo É o tal do furazóio O furazóio vai no baile de carona Com você, você paga a entrada dele, cerveja, pele, bebê Ele vai na sua veia, não gasta um real com nada O bicho é traçoeiro Quando você vai no banheiro, canta a sua namorada Toma cuidado com o furazóio Ele coita perto de você Debaixo da sua aba, cantando sua namorada Sem você perceber Toma cuidado com o furazóio Ele pode ser um amigo seu Quando você pensa que não, seu amigo gavião Sua pombinha já comeu Toma cuidado com o furazóio Ele pode estar perto de você Debaixo da sua aba, cantando sua namorada Sem você perceber Toma cuidado com o furazóio Ele pode ser um amigo seu Quando você pensa que não, seu amigo gavião Sua pombinha já comeu E tá cheio de furazóio por aí Vamos ficar esperto, maestro Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Tem pega de boi A porta fechada Hoje vai ter cavalgada Mistura certa Deixa chamar a galera Pra dançar forró Que hoje tem cavalgada Eu já dei um prato no cavalo Com peixe a pé novo É hoje que eu saio No meio do povo E da mulherada Do sul do Brasil ao nordeste Nós somos chique Que nós tem carro novo Nós tomamos uísque A gente ama a cavalgada Tem mulher gata De porta e chapéu Aqui eu tô no céu Aqui eu tô no céu Mistura certa Beija de irmão Beija de irmão Do povão Não vai embora Não Paixão Vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Tem pega de boi A porta fechada Hoje vai ter cavalgada Aqui todo mundo é amigo A gente é parceiro Vivemos na roça Somos vaqueiros Somos lavradores Cavalgada Cavalgada e vaquejada É tradição Cavalo de raça É uma paixão De um bom corredor Tem mulher gata De porta e chapéu Aqui eu tô no céu Aqui eu tô no céu É só Tiago E irmã de irmão Do povão Não vai embora Não Paixão Vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Tem pega de boi A porta fechada Hoje vai ter cavalgada Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Tem pega de boi A porta fechada Hoje vai ter cavalgada Se a mistura certa De repetindo que ela volte Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar A dor de cê vem, que eu não te quero mais, eu não te quero mais Do que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava No futebol, nem vai na casa de um amigo Nem pensar, tomar uma no boteco Vai não, não tinha tempo, nem pra cantar Até que um dia eu endoidei Foi uma moda que no rádio eu escutei Na minha cabeça uma grande confusão De papéis que a mulher não deixa não Naquela hora eu acordei Caí na barra, bebi nascei Passei a hora, perdi a cota Cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu gritava Voita! 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 Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê vem Que eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê vem Que eu não te quero mais, eu não te quero mais Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava No futebol, nem vai pra casa de um amigo Nem pensar, tomar uma no boteco Vai não, não tinha tempo nem pra cantar Até que um dia eu endoidei Foi uma moda que no rádio eu escutei Na minha cabeça uma grande confusão Que papéis que a mulher não deixa não Naquela hora eu acordei Caí na parte, bebida sei Passei a hora, perdi a conta Cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu gritava Volta, volta, volta Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê vem Que eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê vem Que eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde cê vem Que eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta Volta Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, dançar porra, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, vai embora Mas antes da quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembra da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do voo rolando no chão E quando tiver porró, vaquejada, não deixo não Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, dançar porra, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando eu tiver vida eu vou pra vaquejada Viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, dançar porra, tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, vai embora Mas antes da quarta já muda a história Vai me dando um fio no pé da barriga Lembra da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, tu vai rolando no chão Enquanto tiver corró, vaquejada, não deixo não Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi, dançar toro, tomar gelada Sei que nessa vida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi, dançar toro, tomar gelada Sei que nessa vida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi, dançar toro, tomar gelada Sei que nessa vida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Viciado sim, meu vici é naquejada É derrubar por essa pó, tomar gelada Fique nessa vida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Isso é mistura certa, leija falando de amor Tchê, 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 paixão Noites mal dormidas, vidas divididas Por uma paixão Amor contrariado, coração marcado Pela solidão Tô pela metade, reflindo a saudade Sem você aqui Vivo por viver Tentando entender Como eu te perdi Cada minuto que passo longe de você Mas me confesso que não vou te esquecer Amado é pacífico Amado é ruim Mas vivo sonhando Por acreditar Que um dia vai voltar Que eu sigo te amando Mistura certa, leija, paixão demais Tô pela metade, reflindo a saudade Sem você aqui Sem você aqui Te esquecer Amado é pacífico Amado é ruim Mas vivo sonhando Mas vivo sonhando Que eu sigo te amando É uma lua de mel É uma lua de mel É uma lua de mel Quando a gente se encontra Se ama e apronta É uma lua de mel É uma lua de mel É uma lua de mel Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza pra nós e pro céu Reza pra nós Reza pra nós Reza pra nós Ajoelhada nos len Ajoelhada nos lençóis Reza pra nós Reza pra nós Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza é dobrado pra nós Deus é amor Deus é paixão Ele vai entender Eu e você Tem perdão Eu e você Somos frutos do amor Nascemos do amor E por isso fazemos amor com amor Nascemos do amor E por isso fazemos amor com amor Reza pra nós Reza pra nós Reza pra nós Ajoelhada nos lençóis Reza pra nós Reza pra nós Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza é dobrado pra nós É uma lua de mel É uma lua de mel Quando a gente se encontra Se ama e apronta É uma lua de mel É uma lua de mel É uma lua de mel Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza pra nós e pro céu Reza pra nós Reza pra nós Reza pra nós Ajoelhada nos lençóis Reza pra nós Reza pra nós Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza é dobrado pra nós Deus é amor Deus é paixão Ele vai entender Eu e você Tem perdão Eu e você Somos frutos do amor Nascemos do amor E por isso fazemos amor com amor Nascemos do amor E por isso fazemos amor com amor Reza pra nós Reza pra nós Reza pra nós Ajoelhada nos lençóis Reza pra nós Reza pra nós Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza é dobrado pra nós Reza pra nós Reza pra nós Reza pra nós Ajoelhada nos lençóis Reza pra nós Reza pra nós Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza é dobrado pra nós Se amar escondido é pecado Tá ferrado Reza é dobrado pra nós Música Tchau, tchau. 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 Tchau.